Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar salada de macarrão. A salada de massa é uma ótima opção para os dias quentes e além de ser muito gostoso, ainda é super simples e rapidinho você prepara. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de fuzile, queijo gorgonzola, tomate cereja, nozes e azeite. Vou começar preparando aqui o meu fuzile e eu estou usando uma massa fresca e para você ver a receita da massa fresca é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima, mas se você preferir você pode usar a massa seca. Já estou com a minha água fervendo aqui, já coloquei sal, então agora eu vou cozinhar meu fuzile. Enquanto a minha massa está cozinhando, eu vou aproveitar para ir cortando os meus ingredientes. Os meus tomates cereja eu vou cortar ao meio. Minha massa já está pronta, então eu já vou tirar ela aqui, porque eu quero que ela esfrie. E agora eu vou colocar bastante azeite aqui na minha massa para ela não grudar. E o bom dessa receita é que você pode preparar tudo antes. Pode deixar a massa já cozida, pode deixar todos os ingredientes picados e na hora é só misturar tudo e comer. Então vamos lá, vamos terminar de picar todos os ingredientes. As nozes eu vou picar, mas eu vou deixar num tamanho que dê para sentir a crocância dela. E o meu queijo gorgonzola eu vou cortar ele em cubinhos. Minha massa já está aqui pronta, já esfriou, então agora é só misturar todos os ingredientes e servir. Vou colocar um pouco mais de azeite, vou dar uma temperada com a pimenta do reino e se precisar você pode adicionar um pouquinho de sal. Ficou uma combinação perfeita, está deliciosa essa salada. Meu, e é isso aí, é só você brincar com a sua imaginação, aí você coloca o que você quiser aí na salada. É muito simples e muito gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho